Nana, o Fred, o Fred não quer nanar Chama o papai do céu pra fazer o Fred nanar Nana, o Fred, vamos nanar o Fred, ó Nana, o Fred, o Fred não quer nanar Chama o papai do céu pra fazer o Fred nanar Vem nanar, faz o Fred nanar, faz Nana, o Fred, o Fred não quer nanar É o bicho, fala o bicho Chama o papai do céu O Fred já tá irritando Pra fazer o Fred nanar Nana, o Fred O Fred... Nana Nana, desça no Fred, desça Misericórdia O Fred não quer nanar Nana, o Fred Nana, o Fred Ele, o travesseiro, meu bem Ai, cara, despreocupado do Fred Nana, aí, ó Nana, o que é meu? Já deu Dá tchau, dá tchau Tchau Dá tchau, Davi Lucas Tchau Olha a cara dele Olha aqui pra tia, ó Ai, tá vendo a TV Aqui, ó, dá tchau Vamos dar tchau Tchau Dá tchau pra tia Jamile Tchau pra tia Jamile Tchau Não quer saber de nada Cadê o vovô, meu bem? Cadê? Davi Lucas Tchau Tchau Não, pisa no Fred Dá tchau, Fred Tchau, Fred Tchau, Fred Ai, o Fred dormindo, ó Tchau 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 Tchau